Eita caraca, ai, o cara tá me dando mais seu codo Família, olha é danado, vamos ao encontro da galera pra gente ir lá pro moto imp, os caras estamos esperando lá no hotel Conta, não sabe onde é, tem que ir assim Não A gente tá no contrário A gente é a bolinha Dois perdidos aqui em Piratriz Eita aqui, tá E a gente aqui, tá ali Segura ai Dois perdidos Essa aqui, reto Ah tá, entendeu, entendeu gato, entendeu Mano, perdido aqui, velho E aí A disque, a disque, a disque, a disque É disque É aqui é É aqui mesmo Ah, aqui que os caras estão aqui, velho No saguão aqui desse hotel aqui, tá ligado Ah, aqui que os caras estão aqui, velho Só um motão, velho Cadê a mulher pelada? Oh, louco dois Nunca tinha ordenhado vá Não E como que foi a experiência? Legal Tô vendo É, família, estamos se reunindo aqui, viu Daqui a pouco a gente se vê Indo lá pro vento, hein Fica comigo, caramba A danada aí, velho Coisa linda, gostosa, a danada, velho Vamos embora, vamos partir pro evento É, velho Vem com a gente, bicho Que detalhe, velho Tá começando a pingar aqui, tá ligado Vamos entrar, vamos entrar Vamos entrar no hotel lá Ei, velho, a chuva do nada, velho Vamos entrar no hotel ali Eita, caramba Vamos recuar, velho Recuamos, recuamos Recuamos, velho O cara nasceu o hotel todo Eita, caramba Lá boa a chuva do nada, velho Bande cambada, aqui é o Núcio, diretamente do Lizeu Mandando um abraço aí pro nosso amigo Júnior Tom, de Marabá Dá um like lá no seu canal, beleza? Falou Família, a chuva passou um pouquinho, tá ligado Tem uma galera que já foi na frente, velho E os medrosos ficaram Oh, meu Deus Tomei uma surra aqui do descanso, velho Puta merda Família, vamos assim mesmo É que já tá lagando tudo, tá ligado? Eita, caraca Ai, o cara tá me dando mais Eita, meu pé já molhou todo Mas a gente não perde o evento Mano, moto imp, velho É uma vez só no ano, tá ligado? Ai, meu Deus Os caras não jogaram nada Moto imp, velho É uma vez só no ano, então, mano O cara não pode ir pra cá com muito engengengen não, velho Ainda mais agora que tá com Tá no tempo de chuva aqui, né, velho Ó, tá caindo atrás dos caras aqui, só fica Meu pé já tá ensopado, velho Mano, aqui a embreagem ficou alta pra caramba E é isso, menino Tá chegando aqui no evento já, tá pé Se tiver uma olhada a tela aí, velho Vai desculpando, velho Tá chovendo, caramba O que eu vou fazer? Deixa eu tentar dar uma secada aqui Diz aí, melhorou? Deve ter melhorado, né? Chegamos aqui, velho Ô, velho do céu Meu, cor de frango É porque tem duas entradas, tá ligado, gente? Tem duas entradas Essa daqui é a principal E a outra ali Era a saída mais cedo Só que agora já fecharam ali, entendeu? Tem que ser aqui, ó Aí vem a pergunta Tô, eu sei lá que estão deixando de entrar ou não? Tô? 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 vamos entrar aí pô tem que ter a pulseira, onde é que pega a pulseira? onde é que pega a pulseira? vem lá invadir moço, tô sem a pulseira também obrigado é a pulseira aí galera, se é a pulseira não entra ô queridinha, tá com preguiça? obrigado cu de frango é é é O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cadê o Brody? Certeza, maluco, beleza Rola o Puscom aí galera A minha costa aí Eu não gostei desse negócio que aquele outro não sujado Eu não gostei desse negócio 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 Eu não gostei Eu não gostei disso Eu não gostei dessa Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu sou mais piossil, eu não sei o que nem o li Ainda falta a nossa pena Eu sou越ino a sua mão E Apeparece lá, gente, Just winning I spent the last two weeks Just winning Trying to work you out It's killing Ever since my heart's been missing I spent the last two weeks This is the street, right? This is the street Let's go to the other one The street is horrible, man What the hell? I love Marabá What the hell? What the hell? Look here